Música 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 Bódi uma tarde a todos e todas, me chamo Pietro Bomper, sou professor em formação em pedagogia, licenciado em computação, mestrando em educação pela FACED UFBA, e hoje com muito prazer a gente vem aqui compartilhar a mesa intitulada Compromisso Político-Pedagógico do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação para Aprendizagem da FACED UFBA, trazendo um pouquinho do nosso histórico enquanto grupo de pesquisa, que pesquisa, ensina e compartilha saberes sobre avaliação para aprendizagem. Queria convidar logo a princípio a professora e querida colega, a professora Regiane Alves, para compor esta mesa. Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas, eu sou Regiane da Faculdade de Educação da UFBA, e junto com a professora Edna Vilar, que por motivo de força maior não pôde estar conosco, nós coordenamos esse grupo, que é um grupo potente, que entende a avaliação da melhor forma possível, como acompanhamento, então a gente vai falar um pouco sobre a avaliação da para aprendizagem hoje, e falar sobre o que esse grupo tem produzido, né, enquanto, dentro do TRIPED, ensino, pesquisa e extensão, né, dentro da universidade, em parceria, uma grande parceria, inclusive, com as escolas de educação básica, em especial, mas não somente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade hoje. É isso. Queria pedir para as queridas Cecília e Catarina colocar o slide na tela, para a gente dialogar um pouquinho, e a ideia dessa mesa é a gente falar sobre um pouco desse histórico do nosso grupo de pesquisas, vocês estão vendo o Banda de Regiane atrás, o nosso logo aí também no nosso slide, É um grupo de pesquisa relativamente novo, da FACED UFBA, e que a gente já desenvolve bastante atividade. Então, vamos lá. Qual é o objetivo, então, dessa mesa? Por que que nós decidimos vir compartilhar esses saberes com vocês, que estão aqui nos acompanhando? Nosso foco, em especial, é o processo de ensinar, aprender, aprender e ensinar, portanto, daquela relação de sala de aula, e aí o grupo tem se debruçado em pensar as práticas avaliativas desenvolvidas na educação básica, em especial, e nas modalidades de ensino. O grupo estuda o campo da avaliação com pelo menos quatro dimensões, ou foco. Avaliação como componente curricular, né, da e para a formação de professores e professoras. A avaliação como campo teórico e empírico de ir para o desenvolvimento de estudos e pesquisas. A avaliação como prática que se integra à dinâmica de ensinar a aprender, ou aprender a ensinar. E a avaliação como movimento político-pedagógico, que reafirma o compromisso com a universidade pública e as escolas, né, como um projeto maior. Então, nessa perspectiva, essa mesa, ela vai falar, publicizar, sobre as ações que o grupo vem desenvolvendo desde 2017. E, porque o grupo surgiu na Facete em 2017, tendo em vista a minha chegada na Faculdade de Educação, né, depois passei no concurso em 2016, então em 2017 logo já iniciamos a mobilização de professoras e estudantes que se interessam em estudar avaliação. Então, era um grupo pequeno de 14 pessoas, hoje nós temos mais de 30, frequente, que realmente tem frequentado as discussões, participado das pesquisas, se envolvido de forma mais direta. E, em 2018, nós cadastramos o grupo no CNPq e, em 2019, realizamos o primeiro Congresso Nacional de Avaliação da Aprendizagem. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também e sobre outras atividades que o grupo tem desenvolvido. É isso, Rejane. Falar um pouco sobre a avaliação, né, e pensar nessa dimensão do processo avaliativo, é pensar em um monte de palavras que permeiam a nossa trajetória e formação enquanto professores, enquanto estudantes, seja na educação básica ou no ensino superior, termo que não gostamos muito em avaliação. Então, falar de avaliação é falar de processo, efetivamente, falar de equidade, ética, alteridade, como princípios que balizam, fundamentam e sustentam o processo avaliativo. E nesse emaranhado de palavras que se entrelaçam com a escola, a universidade, todo e qualquer espaço de formação do sujeito, cidadão, crítico, reflexivo, é falar desse processo avaliativo enquanto ensino e aprendizagem. E a avaliação, especificamente a avaliação da aprendizagem, ou como gostamos de intitular, avaliação para aprendizagem, ensino e aprendizagem, colocaremos as diferenças daqui a pouco, é pensar nesse processo para a construção dos saberes e construção do conhecimento. Ele é contínuo, não é pontual, não está centrado, e nunca foi centrado numa semana de provas, ou como a escola gosta de chamar, semana de avaliações, mas sim se constitui a partir de um processo de troca constante de saberes, seja do educando, do educador, ou melhor, pensando no coletivo e plural daquilo que estabelecemos enquanto educação. Então, esses são os grandes princípios da avaliação, porque é impossível, e acreditamos que não se faz avaliação sem conhecer o sujeito e sem conhecer o contexto daquele sujeito envolvido. Então, falar desse processo de avaliação, e falar da nossa trajetória enquanto grupo de pesquisas, é olhar para trás e valorizar o que produzimos, enquanto organização, o histórico desse grupo. Regiane pontuou na fala inicial, né, esse cadastro do CNPq, que é o que a academia valida e formaliza em que um grupo de pesquisa esteja acontecendo e a instituição reconheça a sua atividade. Então, como Regiane pontuou, nós fundamos em 2017, né, o grupo originário desse, o grupo originário do grupo de estudos e pesquisas permanecem alguns integrantes ainda em atividade, outros se afastaram por motivos N, mas é um grupo que se permanece fazendo pesquisa, fazendo extensão, publicando e compartilhando conhecimentos sobre a área de avaliação. Então, esse processo de construção, né, se deu a partir de muitas inquietações de professores e professores que atuam principalmente na rede pública de educação, isso versa sobre o município de Salvador, como também no Estado da Bahia, enquanto grandes instituições parceiras com a gente, que chegavam na FACED falando sobre avaliação e falando com muita inquietação desse processo avaliativo que estava acontecendo nos contextos que essas e esses trabalhavam. Então, falar das avaliações na escola, falar da avaliação enquanto estudante de graduação também, fazendo componentes curriculares na própria Universidade Federal da Bahia, isso nos aquietava muito, e aí por que não pensar nesse processo enquanto construção de grupo e compartilhar, em princípio, o que estava acontecendo, para a gente pensar junto e propor soluções para que esse processo avaliativo seja muito mais na prática, na perspectiva da avaliação, do que propriamente dito no exame, né, aquilo que está pontuado sempre na perspectiva da nota, da mensuração, da atribuição de conceitos, e todas essas nuances que o examinar pré-pondera. Regina, quer comentar um pouquinho desse histórico? Sim, dentro do histórico do CNPq, pode passar o próximo, nós cadastramos o que eles chamam de linha dentro do grupo, dentro do diretório geral. As linhas, elas estão organizadas para nós estudarmos a avaliação na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio, na graduação, né, e na pós-graduação eventualmente, e nas modalidades de ensino, que aí integra a educação de jovens adultos, educação especial, educação quilombola, educação indígena, educação profissional, e nossa preocupação, independente de ser qualquer uma das modalidades ou etapa, independente também de ser avaliação pensada para o contexto presencial ou contexto remoto ou híbrido, nós temos um entendimento geral sobre o que é avaliação, que é o conceito que nos move. Então, com quem a gente dialoga, qual é a perspectiva de avaliação que a gente pensa, que a gente defende, enquanto estudiosos da área, por que a gente faz isso e quem é que a gente traz para dialogar conosco, para pensar esses conceitos e práticas de avaliação. Primeiro, é dizer que com os professores e professoras, mas também estudantes, especialmente da licenciatura, nós mobilizamos os conceitos em torno da avaliação e para aprendizagem, focando sempre o que o sujeito demonstra de aprendizagem como indícios e como a gente pode melhorar a prática avaliativa a partir disso. Então, nós focamos no planejamento da avaliação e no desenvolvimento das práticas avaliativas com a devolutiva das atividades que são realizadas para que o sujeito demonstre que aprendeu ou que pode ampliar as aprendizagens. Então, a gente vai caminhar por aí para falar sobre como é que o grupo envolvido por essa dinâmica e por essa concepção de avaliação como acompanhamento contribui para o tripé da universidade em parceria, lógico, com as escolas de educação básica. Falar um pouco desse perfil, a Regina já anunciou que são formados também por licenciandos e licenciandas, e aqui a nossa ênfase para a formação inicial de professores, porque é a partir dessa perspectiva, especialmente os estudantes da pedagogia, que vão trabalhar com um nicho específico da educação básica, que é a educação infantil, e a gente fundamenta a nossa prática e a teoria trabalhada para que esses e essas que estão trabalhando lá atrás na educação infantil, logo, em princípio, trabalhar com a perspectiva da avaliação com as crianças. Então, se a gente começa a fomentar a avaliação para aprendizagem desde o início do processo educacional desse sujeito, que está ali com três, quatro anos, formando conceitos e definições acerca da avaliação, especialmente, certeza que lá na frente, trabalhar a avaliação não será muito mais desconstruir o que nós falamos de desmistificar conceitos e definições. O que a gente coloca aqui como princípio é definir a avaliação. Então, seja a partir de qualquer ênfase ou objetivo trabalhado, seja na modalidade presencial ou à distância, ter como enfoque e ter como objetivo principal que a avaliação se trabalha para aprender. E uma avaliação para aprendizagem precisa estar centrada sempre no processo de construção, ou melhor, como a gente sempre brinca no grupo, de desconstrução do que seria a avaliação e do que é a avaliação real, ponderada na perspectiva do aprender. E por falar nisso, é bom a gente compreender qual é o grande enfoque e como é que a avaliação se organiza. Tem uma grande matriz que é um campo, é um campo teórico, é um campo de estudo, é um campo de investigação, que é chamado avaliação educacional. É como se fosse a grande mãe, é o que manda em todas as outras ramificações. Então, a área é a avaliação educacional. E esse não é o nosso enfoque. A gente não trabalha essa área grandiosa assim. Nosso enfoque é a avaliação da e para aprendizagem. Mas o que compõe, então, essa grande área? A avaliação educacional, ela é constituída ou organizada a partir de níveis. Que níveis são esses? A avaliação institucional, avaliação em larga escala, ou avaliação de sistemas, avaliação de programas, avaliação de projetos, avaliação de produtos e avaliação da aprendizagem para aprendizagem. Aí, o nosso enfoque é esse, avaliação da e para aprendizagem. Tem uma diferença, uma sutil diferença entre elas, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, mas dizer que a nossa abordagem está aí. Qual é a grande diferença? Autores como o Luquezzi, por exemplo, trabalham essa nomenclatura específica, chamada de avaliação escolar, para se referir que é aquela avaliação realizada dentro da instituição escolar. Porque tem avaliação em todo momento, em todos os lugares, por todos os cantos, a avaliação, ela existe. Então, quando alguém diz assim, eu não faço avaliação, é porque ela não entende qual é o conceito. Então, por isso que a gente está mobilizando um pouco para falar sobre conceito. Mas, além disso, há outras definições para pensar a avaliação. Ela, a depender dos autores que vão utilizar, e vão fazer a interpretação dessa avaliação da, para, aprendizagem, ela vai ter nomes específicos, a depender dos autores, como eu disse. Então, se vocês escutarem por aí a avaliação formativa, um dos grandes autores que trabalha com essa concepção é a benigna Vilas Boas Luiz Carlos de Freitas. Se vocês escutarem a avaliação diagnóstica, quem mais trabalha com essa terminologia ou com essa definição é o professor Cipriano Luquezzi. Se for avaliação mediadora, é a professora Jussara Hoffman. Se for avaliação dialógica, são todos os autores mais voltados para Paulo Freire, eu sou uma delas, como José Ostaque Romão. A avaliação emancipadora, ou a avaliação emancipatória, o Vasconcelos, por exemplo, Celso Vasconcelos é um dos que trabalha com isso. A avaliação formativa reguladora é uma denominação que o professor Jansen Felipe gosta de utilizar. A avaliação dialética libertadora é muito calcada pelo Vasconcelos. E prática de investigação é uma denominação que a gente adota também para pensar como acompanhamento ou prática de investigação que é utilizada pela professora Maria Tereza Esteban. Então, a depender do autor, o nome que vocês deverão encontrar nas bibliografias, nas teorias, nas publicações por aí, são estes. E aí, porventura, cada autor vai tentando renovar ou trazer uma contribuição, e porventura apareçam outros nomes também, ou outras intitulações ou definições para avaliação. O que importa pensar é que qualquer uma dessas, qualquer uma, o que os professores ou os teóricos, as professoras e as teóricas estão tratando, é sobre a aprendizagem específica da criança, jovem, adulto ou idoso, estudante. Mas nós estamos sempre defendendo que a avaliação não é só para acompanhar a aprendizagem do ou da estudante. A avaliação serve também para nós, enquanto docentes, podermos melhorar a nossa prática de ensino. Por isso que ela é voltada para o ensinar e aprender. É importante pontuar, a partir dessa fala de Jane, que não avaliamos as pessoas, avaliamos as aprendizagens de cada sujeito. Então, a gente não pode nunca avaliar aquilo, a forma, a atuação daquele sujeito. Estamos avaliando as produções, estamos avaliando as atividades avaliativas, ou como nós gostamos de chamar, especificamente no componente de EDC 286, que é um componente ofertado para licenciaturas, mas também aberto para qualquer estudante da Universidade Federal da Bahia, que é o componente de avaliação da aprendizagem, é pensar na produção daquele sujeito, e chamamos de atividade avaliativa formal. Aquilo que é negociado com o estudante, e que muitas vezes os professores e professoras, especialmente a nível superior, chamam de atividades pontuadas. Então, avaliamos sempre as produções e tudo aquilo que o sujeito constrói junto, e não avaliamos o sujeito. Para além da definição do professor Carlos Cipriano Lucchese, de que avaliar, pensando nessa avaliação da aprendizagem como avaliação escolar, a avaliação está presente não só nos espaços formais da educação, e pode ou não pode estar presente só na escola. Então, espaços não formais também praticam a avaliação da aprendizagem, e por isso, nós nos distanciamos um pouco do que o professor Carlos Lucchese coloca, de pensar a avaliação em outros espaços, e precisamos pensar. E aí, voltando para essa concepção de avaliação, e o conceito de avaliação, falar um pouco sobre o que a gente entende enquanto grupo de pesquisa, sobre essa avaliação. E aqui nós chamamos de conceitos e definições, a partir de avaliação, contemplando esses autores que a Regiane traz, como avaliação compreendida a partir de um ato pedagógico, e portanto político. A avaliação é um ato pedagógico que se estabelece a partir de intenções. E o professor, quando planeja, pratica, desenvolve, e dar uma devolutiva para o aluno, a partir da sua própria produção, fazendo autoavaliação, a avaliação, o qual a avaliação chama de heteroavaliação, avaliação por pares, é uma ação intencional. Portanto, ela é pedagógica, e portanto, também a gente está fazendo ações políticas. E essas ações envolvem a tomada de decisão, porque nós, enquanto professores, podemos escolher um instrumento, um procedimento, escolher um tempo para que essa atividade avaliativa seja desenvolvida, negociar com o aluno é sempre uma proposta que a avaliação fundamenta e pondera. E o que a gente quer enquanto, o que a gente vislumbra enquanto avaliação? Sempre a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Aqui, tratada como um único termo, e é assim como a gente defende, a partir dos escritos e produções da professora Maria Tereza Esteban, professora da Universidade Federal Fulminense, que trabalha muito com o conceito imbricado, junto, em que o ensino pressupõe a aprendizagem, e aprendemos ao ensinar, ensino e aprendizagem caminham junto. Então, pensar nesse conceito de avaliação como um conceito macro, que nos guia no processo avaliativo, e esse processo está imerso e totalmente favorece o planejar, o agir, o decidir e o melhorar. Não podemos nunca pensar em avaliação sem pensar em um processo que requer melhorias, pois sempre e sempre terá algo que melhorar. Regina, quer comentar um pouquinho desse conceito? Só para reiterar que esse planejamento, ele envolve as decisões que a gente toma desde já sobre que instrumentos utilizar, quais os critérios avaliativos, qual é o grande objetivo de aprendizagem para que o educando ou a educanda aprenda, e retomar isso com o processo de feedback, que é a devolutiva que a gente trabalha com, use as estudantes, e dar a oportunidade para que sejam refeitas as atividades, porque o nosso foco não é trabalhar com mensuração, não é ter uma nota no final, não é aprovar e reprovar. O nosso foco é que os sujeitos melhorem. Então, uma vez devolvida uma atividade para que alguém refaça, a gente está oportunizando que ela mostre que naquele momento específico, ela não tinha compreendido, ela não tinha conseguido mobilizar os conceitos-chave, mas que dado mais um tempo, porque cada pessoa tem um tempo diferente de aprendizagem, com orientações, é claro, ela pode demonstrar que aprendeu, ou demonstrar indícios de aprendizagem. E aí que é o foco de avaliação da e para aprendizagem, que a gente vai mostrar agora. O que é? Qual é a diferença? A gente tem utilizado, inclusive, a terminologia, assim, a avaliação da barra para aprendizagem. Porque a gente está entendendo que nós devemos focar nas duas coisas. O que é a avaliação da aprendizagem? É quando eu olho para trás tudo o que você produziu. Como você escreveu o passado? Como você leu o passado? Como você produziu o passado? Sempre olhando para o passado. Então, a avaliação da aprendizagem. E a avaliação para aprendizagem é, a partir daquilo que eu percebo da sua organização, da sua produção, eu vou orientar para que você aprenda mais. Então, a avaliação para aprendizagem, a perspectiva de futuro. Então, a gente não fica focado somente no raio-x daquele momento, na fotografia daquele momento, mas a gente pensa em termos de movimento, que você pode aprender mais. Então, às vezes, se eu mudar a minha linguagem, o tipo de instrumento, a metodologia, o tempo e espaço, a organização da atividade de individual para dupla, enfim, qualquer tipo de modificação que a gente faz, atendendo ao princípio da igualdade, da equidade, como bem disse o Pietro, nós podemos contribuir para que a aprendizagem aconteça. E as aprendizagens são nossas também, enquanto docentes. Não é só o estudante que aprende. Às vezes, com a pergunta ou inquietação que ele ou ela faz, a gente também aprende. Então, como também nos propôs Luquez, num trocadilho, que não é só a avaliação da aprendizagem, a avaliação também é a aprendizagem da avaliação. Ou seja, olhar para a avaliação e aprender com ela, com as práticas que a gente desenvolve. O Luquez traz também um conceito de cultura do exame, ou como ele prefere chamar de pedagogia do exame. E aqui, eu acho que vale a nossa diferenciação do que é exame e o que é avaliação, tratado também na nossa introdução, na nossa fala de introdução. Então, uma perspectiva geral é entender a avaliação como processo contínuo. Ela não tem um tempo específico para acontecer, mas ela acontece desde o primeiro momento que você entra em sala de aula, que você entra em um espaço de educação, que você está fazendo uma atividade avaliativa. Então, a avaliação é processo contínuo e ocorre a todo momento. A avaliação não pode ser resumida ou colocada apenas como atividade pontual. A atividade pontual, ela é própria, específica do exame. E o que é o ato de examinar? É o ato da gente atribuir e reduzir a aprendizagem, o sujeito e toda a sua construção histórico, crítica, social, para uma nota. Quando a gente faz esse processo, a gente está dizendo ao estudante de que todo o conhecimento que ele vem adquirindo e tudo que ele ainda não aprendeu, não será mais valorizado. A avaliação, ao contrário do exame, valoriza o que ainda o sujeito não aprendeu. Por isso, defendemos o conceito de avaliação para a aprendizagem, porque além de olhar para o passado, olhar para esse retrovisor e ver o que a gente já caminhou e que ainda pode caminhar no processo de avaliativo, especialmente no processo pedagógico, que a avaliação está contida, é pensar no que ele ainda não aprendeu e trabalhar junto com ele, junto com a turma, junto com os seus responsáveis, pais, todos aqueles que compõem essa vida desse estudante e que nós, na perspectiva freiriana, defendemos como educando e educanda, como todo sujeito capaz de aprender, versar sobre o aprendizado e construir conceitos que ainda não foram construídos. Por isso, defendemos, enquanto grupo, e perspectiva de avaliação, a avaliação para a aprendizagem. É notável porque... Desculpa, Regine. Pode seguir. É notável como a gente olha para trás e percebe todo aquele histórico de avaliação, ou melhor dizendo, de exame, que sempre foi proposto na nossa educação básica, por exemplo, uma marca histórica, são as notas. E que a gente pega aquele famoso boletim escolar, onde existe a nota e existe uma cor a ser utilizada para cada nota. Se a sua escola, por exemplo, for de média 5, toda a média e toda a nota colocada abaixo dos 5 é colocado e grafado com cor vermelho, por exemplo. Então, o vermelho está historicamente associado à nota baixa. Se nós utilizarmos o vermelho, por exemplo, em uma devolutiva para o estudante, vai ser colocado primeiro como um choque. Poxa, será que o professor ou a professora não percebeu que aqui eu estou tentando construir o conceito e não que estava errado? Falaremos sobre a perspectiva do erro também. Então, essa nota, quando é acima da média, é colocada com uma cor azul, verde ou até mesmo preto. Então, percebam que a cor tem uma importância histórica, especialmente no processo do exame. Porque o estudante só era taxado e classificado como bom, pensando que classificar também é a perspectiva do exame, aqueles que tiveram nota superior à média. Ou seja, será que a Rejane, uma estudante que estava tirando sempre 3, 4 de média, não sabia o conteúdo? Ou aquele instrumento avaliativo que estava sendo colocado em prática não estava adequado, com uma linguagem apropriada, com um contexto a ser trabalhado, com um conteúdo que poderia ser trabalhado da mesma forma que o professor anunciava dentro de uma sala de aula? Então, existem N fatores e N elementos, e por isso que avaliar dá trabalho. É uma fala que muitos professores e professoras falam para a gente quando a gente vai à visitação nas escolas ou quando eles vêm de encontro ao nosso grupo de estudos e pesquisas. Ou seja, pensar nesse processo avaliativo é um trabalho que o professor e a professora têm como obrigação de fazer e que a gente precisa sempre repensar nossas práticas. Rejane? E também para dizer que nós trabalhamos dentro dessa perspectiva que o Pietro está trazendo, abordando aí, nós focamos a avaliação para aprendizagem, desenvolvemos uma discussão a partir de, principalmente de três grandes teóricos, e a gente vai explicar um pouco por quê. Nós utilizamos a Benigna Vilas Boas, porque ela diz que a avaliação e a aprendizagem precisam andar de mãos dadas, e também porque ela é uma das grandes defensoras que a gente não deve ficar somente estagnado na avaliação da aprendizagem. A gente tem que dar um passo a mais a avaliação para aprendizagem. Ou seja, nós não devemos, enquanto docentes, achar que aquele sujeito só sabe aquilo porque foi o que demonstrou naquele momento. Então, a gente deve continuar investindo para que ele ou ela aprenda mais. Somos estudiosos também da professora Maria Tereza Esteban, porque ela defende a avaliação como prática de investigação, ou seja, não existe um erro dado e acabado, que é o que o Pietro está dizendo. Ela tem um livro, por exemplo, que a gente gosta muito, que diz assim, o que sabe e quem erra. Então, essa é a perspectiva que ela vai defender para dizer que por trás daquilo que muitas vezes identificamos como erro, tem sinais de aprendizagem, a gente precisa aprender a interpretar isso. E não é defendendo que a gente deve passar a mão na cabeça do erro, não. É continuar investigando porque aquele equívoco, que é como a gente gosta de intitular, ou desvio, aconteceu. Então, isso é uma coisa interessante. E o outro é o Luquezzi, porque Luquezzi tem uma dimensão do acolhimento que é muito importante para nós. A gente defende que não é possível avaliar sem conhecer. E isso é uma perspectiva muito freiriana, que é estar com o outro. Mas Luquezzi traz uma dimensão do acolhimento. Ele diz que a gente só consegue avaliar quando nós estamos dispostos a acolher. Então, são os autores com os quais a gente dialoga para a gente pensar essa próxima parte, que é, se a gente dialoga com eles, como o grupo tem trabalhado, quais as ações que o grupo tem desenvolvido ao longo desses anos. O grupo nasceu em 2017. Então, como ele tem realizado as atividades, quais as principais atividades que têm sido desenvolvidas durante esse tempo todo. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, enquanto ensino, pesquisa e extensão, como o grupo tem se organizado e o que tem desenvolvido. Enquanto as atividades do grupo são desenvolvidas, nós envolvemos nós, enquanto docentes coordenadoras, eu e a professora Edna, e pós-graduandos e pós-graduandas, né, na área de educação, e que são também estudantes da graduação. Então, nós temos um público bem diverso, professores e professoras da educação básica, e cada vez maior esse público nós temos hoje, por conta desse momento síncrono, participando ativamente das discussões e planejamento das atividades do grupo, desenvolvendo as pesquisas e investigações, pessoas que são não só de Salvador, mas também das regiões circunvizinhas, e também pessoas do Piauí e de Pernambuco. E isso só foi possível, esse contato, esse diálogo mais próximo para falar sobre avaliação, por conta da pandemia, que nossos encontros começaram a ser virtuais. Então, a gente vai falar também sobre isso e sobre as atividades que temos desenvolvido. Queria, antes de falar das ações do grupo, essas ações que nós estamos desenvolvendo, especialmente a partir de março de 2020, do ano passado, comentar um pouco sobre o que a Alessandra Hegel traz no chat, que ela diz assim, a avaliação vai além de provas, que na maioria das vezes bloqueia o aluno, valorizando apenas a avaliação quantitativa. E comentar, Alessandra, que a prova não é preponderante apenas do exame ou apenas da avaliação. O instrumento prova pode ser colocado nas duas perspectivas e que a gente pode avaliar o aluno na perspectiva da avaliação para a aprendizagem e também pode examinar o aluno. Qual é a diferença? É como o professor e a professora vai trabalhar esse instrumento na sala de aula. Então, se tem uma prova dialogada com o aluno, as questões estão sendo elaboradas e negociadas com esses estudantes, elas estão sendo construídas a partir do mesmo, da mesma forma como o conteúdo está sendo abordado na sala ao longo do semestre, do bimestre, do semestre letivo, seja como o professor ou a professora vai denominar isso, a prova se estabelece a partir de uma perspectiva avaliativa. Agora, se essa prova é colocada em prática de forma arbitrária, se não há negociação com os critérios avaliativos, que são os indícios, os processos em que o aluno sabe o que vai sendo colocado em prática e o que ele já trabalhou na sala de aula, que naquele momento, que é o momento formal da atividade, vai ser dialogada e pensada a partir do que ele já conseguiu construir e aprender, aí a prova se estabelece e cria um outro sentido. E esse final dessa prova, no exame, é sempre atribuído uma nota, um conceito a mais, a menos, F, a partir da perspectiva estadunidense, por exemplo, ou europeia, de colocar sempre a atividade avaliativa como processo de seleção. Toda vez que vocês ouvirem a expressão seleção, estamos praticando o exame. Seja a seleção de pós-graduação, seja a seleção de Enem, como Exame Nacional do Ensino Médio, é um dos instrumentos examinatórios, e por que essa palavra examinatório vem de uma concepção que a gente trabalha enquanto grupo, que é uma junção da palavra exame com predatório. E é essa a perspectiva mesmo. Ele vai preponderar o erro e apenas dizer que se Pietro não acertou uma questão, Pietro não sabe dar conta daquele erro. Então, portanto, os erros não são trabalhados na perspectiva do exame como possibilidades de melhoria, o que a avaliação já traz como contraponto. A Maria Tereza Esteban diz que é para a gente utilizar essa expressão, o qual nós gostamos de chamar de equívoco, é que o erro precisa ser trabalhado, pensado, a partir do que o estudante não conseguiu dar conta e o professor e a professora têm a responsabilidade de ser colocado em prática mais uma vez, mudar o instrumento, abordar de uma outra forma aquele conteúdo. Regiane falava um pouco desse processo avaliativo e de como o encaminhamento da gente enquanto grupo contribui para o processo formativo daqueles e daquelas que participam dos nossos encontros. E é importante destacar que diversificar o instrumento não é garantia de aprendizagem. O que é isso, Pietro? Trocar prova por seminário, seminário por produção textual, textual, individual ou em grupo, não dá conta do processo de avaliação para a aprendizagem. Não é mudar o instrumento que vai fazer com que esse estudante, esse estudante aprenda. O que vai ser efetivamente o processo de construção e melhoria das aprendizagens? É a forma como o conteúdo vai ser trabalhado, é a negociação do professor, como o aluno está se comportando no sentido de que ele está entendendo o conteúdo trabalhado, a abordagem, a forma e a contextualização daquele professor está sendo colocada em prática de maneira que o estudante entenda. Aquela atividade avaliativa formal está sendo colocada de uma forma que o estudante já viu aquele conteúdo, está sendo trabalhada de uma forma que ele consiga compreender e expressar ali, seja em palavras, seja em desenho. Então, a abordagem é muito importante. E a avaliação é um conjunto. É um conjunto de conceitos chaves, é um conjunto de expressões, é um conjunto de ações, especialmente, que o professor e a professora têm a responsabilidade dentro da sala de aula. Não é um apêndice do processo de ensinar e aprender. Pelo contrário, diferentemente do que os componentes de didática trabalham com a avaliação como último tópico. muitas vezes, nas universidades e formação de professores, isso não dá conta da avaliação. Por isso, na Universidade Federal da Bahia, nós temos um componente específico para tratar sobre avaliação para aprendizagem. Agora sim, a Regiane anunciou, falando um pouco dessas ações atuais do nosso grupo de avaliação, e falar desse tripé, né, Regiane, de ensino, pesquisa e extensão. E dizer, por exemplo, as nossas parcerias com as escolas públicas de Salvador, elas têm se dado nesse sentido, nessa linha aí do que o Pietro está trazendo. Porque a grande preocupação de professores e professoras é saber como é que eu vou fazer, então, na minha sala de aula. Eu trabalho com o segundo ano do ensino fundamental. Como é que eu trabalho com as atividades avaliativas, se na escola está dizendo que eu tenho que trabalhar somente com provas, por exemplo. E aí, a gente fala sobre possibilidades de atividades avaliativas diversificadas, né, inclusive trabalhando e explorando a oralidade além da escrita, para que os estudantes possam demonstrar que aprendem de outras formas. mas também com trabalhos individuais, em duplos, em duplas, em grupos, então, das melhores formas possíveis e diversificando os instrumentos barra procedimentos de avaliação. Isso para dizer que não é mudando o instrumento que a gente vai garantir que estamos avaliando. A gente pode utilizar uma quantidade de instrumentos somente para examinar. E aí, Pietro já trouxe também a diferença entre avaliar e examinar. nós focamos no avaliar, que é esse momento que você fica acompanhando as aprendizagens e retroalimentando, dando os feedbacks, fazendo orientação, oportunizando que seja refeito, entregando novamente com as observações, até que o sujeito demonstre que aprendeu. E a gente acredita que todo mundo aprende. Ela não aprende do jeito que você quer, no dia que você quer, no formato que você quer. Cada pessoa tem um tempo e espaço diferente de aprendizagem. Então, é pensando nisso que a gente foca para trabalhar a avaliação no ensino, na pesquisa e na extensão, com essa dimensão do avaliar como acompanhamento ou como prática de investigação. Na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, em termos de ensino, nós trabalhamos, nesse momento, com duas propostas. Uma, o ensino na graduação e o ensino também quanto pós-graduação. Vamos falar das duas. Na graduação, nós trabalhamos com o componente curricular que é intitulado EDC-286. Essa sigla EDC é de Educação. Porque cada componente curricular na Universidade Federal da Bahia, ela começa com a sigla do curso, específico ou da área específica. Nossa área de educação, então, é EDC-286. O componente é a avaliação da aprendizagem. E nele, nós trabalhamos desde conceitos, princípios até as práticas avaliativas na educação básica. Porque é um componente curricular de 68 horas que é ofertado, deveria ser a priori para todas as licenciaturas. Nós ficamos abertas para ofertar componentes para todas as licenciaturas. É um componente de oferta contínua. Todo semestre, nós ofertamos, pelo menos, no mínimo, quatro turmas, não menos do que isso, sempre no mínimo, quatro turmas, nos turnos diurno e noturno, e a gente atende as licenciaturas. mas, na Universidade Federal da Bahia, nós temos 19 áreas de licenciatura. Dessas 19, somente duas, o componente curricular de avaliação, ela aparece na matriz curricular como um componente obrigatório. Por que a gente está fazendo essa ressalva? Porque nós entendemos o quanto que é importante trabalhar a avaliação, discutir sobre como vamos avaliar. Aquelas perguntas, o que, como, quando e por que avaliar, elas são de verdade, elas são reais. Professores e professoras têm sido formados e se deparam com essa prática sem saber o que fazer. Porque a vida inteira o que fizeram com esses profissionais, enquanto estudantes, foi provas e mais provas. Então, as pessoas acham que tudo se resume à prova, e não é. Nós temos uma infinidade de instrumentos e procedimentos avaliativos que podem ser feitos, só que também não é só aprender a fazer, é se vincular a um conceito. Eu posso fazer vários tipos de atividades avaliativas e ficar vinculado ao exame. Ou seja, preocupado somente em dar uma nota e dizer se foi aprovado ou foi reprovado. Isso é examinar. Ou, eu posso ficar com o mesmo instrumento, inclusive, por conta de formas que a escola se organiza mesmo, e dizer assim, não, eu vou trabalhar somente com esse único instrumento, mas a minha perspectiva, a minha dinâmica é o avaliar. Então, eu trabalho da melhor forma possível, como bem colocou o Pietro, trabalhando bem os enunciados, deixando muito explícito o que tem que ser feito, como e de que forma, com orientações explícitas para que o estudante dê conta de atender ao critério de avaliação, porque a gente não avalia pessoas, a gente avalia os processos. Portanto, aqueles processos que vão sendo mobilizados para a aprendizagem. Então, aqui em termos de ensino, a gente trabalha com o componente obrigatório, aliás, com o componente curricular obrigatório para o curso de pedagogia diurno e noturno e para a licenciatura em computação. A gente está falando do universo da UFBA. Então, veja só, são 19 áreas. Que áreas são essas? Eu vou listar. Ciências biológicas, ciências naturais, ciências sociais, licenciatura em computação, dança, desenho em plástico, educação física, estatística, filosofia, física, geografia, história, letras em inglês, letras portugueses, letras vernáculas em inglês, matemática, música, teatro, pedagogia e química. São 19 áreas. E eu estou falando de áreas, porque tem pedagogia diurno e noturno, que são dois cursos, tem química diurno e noturno, são dois cursos, matemática diurno e noturno, são dois cursos. Então, enfim, tem alguns que são dois cursos, portanto, dá mais de 20 cursos específicos. A gente está falando de áreas de licenciatura. Então, dessas 19 grandes áreas de licenciatura, o que é licenciatura? São cursos que formam professores, porque existem os cursos que são bacharelados, que são profissionais que são formados para não atuar em sala de aula, ou não atuar com a área da educação. Então, bacharelado e licenciatura. A gente está falando de licenciatura. E, além disso, e na dinâmica do ensino ainda, nós trabalhamos também com a pós-graduação. Então, tem um componente curricular que ele foi ofertar, foi apresentado para o colegiado da pós-graduação para ser aprovado, e nós vamos ofertar também componente curricular para a pós-graduação na pós-graduação em educação da Universidade Federal da Bahia. Pietro? Falar um pouco nesse ADC 286, né? E por que nós estamos trazendo isso enquanto ações do grupo? Porque os pesquisadores do grupo de estudos e pesquisas não apenas fazem pesquisas para o grupo, né? Ou seja, a pesquisa, ela se permeia e se a gente trabalha e desenvolve pesquisa também nas práticas voltadas ao eixo do ensino, o que a universidade, especialmente a UFPA, trabalha como tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Para nós, isso vai muito além do tripé. Esse processo de ADC 286 é curioso pensar nesse perfil de turma, especialmente nesse match letivo, que foi também a partir da modalidade remota. nós tivemos quatro turmas e a Jane já anunciou, mas uma turma específica da turma de sexta-feira, nós tivemos alunos especialmente de letras e letras vernáculas. E são estudantes e estudantes que estão fazendo majoritariamente a segunda graduação, por exemplo, alguns já estão com terceira graduação e já atuam como docente em instituições privadas e públicas no contexto de Salvador. Então, pensar a avaliação para pessoas que já trabalham enquanto docentes é ainda mais um desafio porque a reconstrução, especialmente a reconstrução do sujeito adulto, ele leva um pouco mais de tempo do que o sujeito enquanto criança. A criança, ele não tem um conceito formado, pré-estruturado e que a gente vai dizer, ele olha, a avaliação, muitas vezes, não é isso que você está pensando. A criança é mais tranquila de trabalhar a avaliação porque não há um conceito prévio do que é. Claro, ela está vivenciando a avaliação a todo momento, mas enquanto a avaliação para a aprendizagem do sujeito adulto, reconstruir o conceito trabalhado enquanto a avaliação é um desafio. E nessa toma específica, a gente fez questão de trabalhar três encontros, são encontros de duas horas, a reconstrução de itens de prova e o que é isso explicamos. É quando a gente pega atividades avaliativas formais, neste caso, provas escritas de diversas áreas do conhecimento, especialmente das áreas de português, e a gente vai centrando sempre nas nuances do que a educação básica vai trabalhar, que é o campo de atuação dos sujeitos que estão em formação em letras, para que sejam trabalhadas as atividades avaliativas colocadas em práticas realmente nas escolas. Então, a gente convida que os professores enviem o material que está sendo trabalhado, retiramos a identificação por princípios éticos de respeitar aquela produção do sujeito professor, nós vamos olhar para aquela atividade pensando em enunciado, imagens que estão sendo colocadas, a forma como tal o conteúdo abordado, os critérios avaliativos se estão ou não estão apresentados, a construção e elaboração daquele material, a sistematização das questões, a análise de como a pontuação está sendo atribuída para cada atividade, porque se estamos vivendo em um sistema de notas, a Universidade Federal da Bahia trabalha com notas, a educação básica em geral no Brasil trabalha com notas também, e notas mediadas, a partir de várias atividades avaliativas ou examinatórias, depende do contexto, nós temos que trabalhar também com critérios e atribuições da pontuação a partir dos critérios. Então, existem questões que são mais complexas e, portanto, a pontuação precisa ser maior, diferentemente de questões mais simples que a pontuação não precisa e não pode ser da mesma forma, é equivalente às questões complexas. Então, toda essa nuance do avaliar, e aqui tratamos desse componente sobre os princípios éticos, sobre o processo avaliativo, a diferença de examinar e avaliar, esse processo de construção de critérios, instrumentos, procedimentos, a forma e a organização do processo pedagógico dentro do quesito avaliação, e quando o Regiane traz esses componentes que são trabalhados especialmente enquanto pedagogia, licenciatura em computação, curso ao qual sou formado e egresso da Universidade Federal da Bahia, é pensar em áreas que muitas vezes só se conversam quando estão na faculdade de educação, mas que existe o avaliar nos dois cursos e o avaliar está presente em qualquer ação educacional. Vou comentar um pouco desse processo da pesquisa enquanto grupo, e aí nós temos o envolvimento de professores e professoras da rede municipal e estadual de educação de Salvador, especialmente em ações que tratam que a gente vai às escolas quando a gente poderia ir presencialmente, mas que esse contato permanece pelas redes de pensar as produções que os professores estão pensando em desenvolvendo, a articulação e isso com nossos orientandos e orientandas de IPBIC, que é o Programa Institucional de Iniciação Científica, articular pesquisas na pós-graduação e aqui o destaque do mestrado em Educação, nós temos alguns mestrandos, eu sou um deles, a colega Elisama também está fazendo o mestrado, e pensar os novos que vão entrar a partir do processo de seleção do novo edital do PPGE, enquanto facede também, né, essa valorização e especificamente a oferta de vagas para trabalhar pesquisas e intervenções a partir da avaliação, enquanto grande grupo de pesquisa, essa articulação que os professores e as professoras da rede levam as demandas da escola para o grupo e discussões dos encontros, esse semestre, por exemplo, nós fizemos encontros mensais, encontros de duas, duas horas e meia, encontros que estenderam até três horas, de pensar temas específicos que o grupo está emergindo, que estão valorizando a partir da fala do que estão sendo trabalhados nas escolas, as demandas que o ensino remoto em especial trouxeram para o campo da avaliação, então a gente discute e discutiu, por exemplo, quais os princípios que regem a avaliação, seja no presencial, seja no híbrido, seja no remoto, o que a avaliação pondera, o que nós podemos fazer enquanto práticas avaliativas nesse contexto do remoto, quais são as nuances do avaliar nas redes, nas telas, nos aplicativos, o que esses processos e esses instrumentos avaliativos têm de interferência e de contribuição para o processo pedagógico e a atuação do professor e quais são os desafios que nós estamos vivendo atualmente enquanto avaliação, especialmente com os documentos, e vou utilizar um termo que o professor Jansen Felipe trabalha, que é um documento reguladores da educação ou como as secretarias de educação trabalham como orientações, com muitas e específicas aspas, que são as orientações curriculares, o que é isso? Aqueles documentos prontos que chegam nas escolas e para os professores obrigatoriamente trabalharem os processos avaliativos, dialogamos, por exemplo, também sobre os conselhos escolares, qual é a contribuição e o papel de um conselho escolar pensando em avaliação, né, então a gente conversa e dialoga com os professores a partir da realidade, das trajetórias, a partir de um grande contexto, e é isso que é o bacana da educação, é a forma plural como a gente trabalha todas as trajetórias e todos os aprendizados daqueles e daquelas que estão conosco. Vejane. Além disso, em termos de pós-graduação, por exemplo, a gente submeteu, enquanto grupo de pesquisa, um projeto que ele tem a duração da pesquisa de quatro anos, então é um projeto aí em início, que está sendo criado, construído, e ele vai, portanto, de 2021 desse ano até 2024 e nós vamos precisar de muitas mãos, muitos braços. O foco desse projeto é trabalhar a política de avaliação e pensar, então, como é que a implementação do Estado avaliador se dá ou se impõe sobre o que é utilizado ou desenvolvido dentro da sala de aula. Porque o que a gente tem percebido é o desespero de professores e professoras, o nome é esse mesmo, frente às demandas externas, ou seja, frente aos exames nacionais. Então, a gente tem percebido pela própria fala dos professores e das professores que nos pedem ajuda para a gente discutir mais sobre avaliação e ajudar a entender esse processo, que os exames nacionais se impõem sobre a escola e os professores e professoras são pressionados a ficar treinando já desde as crianças mais pequenas até, claro, os jovens, adolescentes e adultos para fazer provas, que são as provas dos exames nacionais envolvendo o SAEP, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, até os exames que são mais conhecidos como, por exemplo, o Enem. E a gente sabe que, especialmente no ensino médio, há uma prática ainda mais acirrada desses testes, desses exames, dos simulados, que tem que ser um reflexo das provas do Enem. Então, o nosso enfoque dessa pesquisa gigante, que está aí, que é a pesquisa a longo prazo, ela tem essa preocupação e esse detalhamento de pensar como é que a política de avaliação se impõe, como se impõe, para a realidade das salas de aula. E quanto à extensão? Bom, em extensão a gente já fez e faz diversas ações, né, então, a UFBA trabalha como extensão a partir de várias nuances e várias nomenclaturas, e aqui a gente trouxe algumas, programa, projeto, curso, webinário, né, esse seminário online ou ao vivo, como as pessoas estão atualmente conhecendo, contemplando todas as áreas do conhecimento da educação básica. E quando eu falo todas, é realmente todas, porque a gente diversifica os encontros, seja em grupo de estudos ou seja em curso de extensão, a partir do que o grupo está demandando e a partir dos profissionais que estão compondo esse grupo naquela perspectiva. Como o grupo é sempre muito volátil e entram e saem pessoas a todo momento, então a gente sempre estabelece e negocia para que a cada semestre letivo, assim como a Universidade Federal da Bahia trabalha, a gente dialoga quais são os temas e conteúdos a serem abordados. E por isso, a gente pensa e faz esses encontros a partir das temáticas que essa demanda está sendo contemplada. Então, por exemplo, tem semestres que a gente trabalha com a área específica da matemática e isso a gente sistematiza em dois encontros para tratar sobre os instrumentos que estão sendo mais sendo colocados em prática, pensar esses cursos a partir da demanda de professores e professoras especificamente em uma instituição de educação, pensar aqui das áreas do conhecimento a partir das nuances do avaliar, seja na computação, seja na pedagogia, seja na matemática e o envolvimento e é importante a gente pontuar não só das professores e professoras que atuam no município de Salvador e também no estado da Bahia como um todo. A gente tem, por exemplo, participação de professores do Piauí, do Maranhão, do Ceará, que vieram e tiveram essa possibilidade de estar conosco nos encontros síncronos, esse encontro do remoto, nas redes, a partir dos nossos encontros mensais e que elas disseram que não poderiam estar conosco por conta da distância física dos estados, mas que a partir dessa possibilidade do remoto conseguiram acompanhar os encontros e, melhor ainda, conseguiram contribuir com as leituras e partilha daquilo que a gente dialoga sempre, que são os textos de referência, os textos básicos para cada encontro. Então, nossos encontros e programas se estabelecem a partir sempre de um cronograma, a partir do que o grupo ali está pensando e está efervescendo e, a partir dessa sistematização, a gente pensa os programas e projetos para que sejam ofertados sempre no início de cada semestre letivo da UFBA. Para você que nunca participou do nosso grupo e deseja participar, as meninas estão colocando o contato da gente aqui, o avaliar.faced arroba ufa.pr. Obrigado, Cecília e Catarina, de você mandar um e-mail para a gente dizer que está interessado, a gente sempre está divulgando antes de começar o semestre letivo, a partir desse processo, quantos serão os encontros, quantos encontros teremos. Para você que vai assistir esse vídeo gravado, escreve para a gente, fala um pouco da sua perspectiva de avaliação que você deseja fazer e a gente sempre trocando e-mails e divulgando as nossas produções a partir do semestre letivo. E para dizer também que nosso grupo não parou, mesmo com a pandemia, nós tínhamos encontros presenciais na Faced que se tornaram encontros virtuais e não só. Em termos de extensão, para a gente, vamos dizer assim, inaugurar esse momento que a gente saiu do presencial para o remoto, nós realizamos um seminário que foi bem participativo, nós discutimos, foi em 2020, nós discutimos avaliação na formação de professores, avaliação na educação infantil, avaliação no ensino fundamental 1 e 2, avaliação no ensino médio e na educação especial e avaliação da aprendizagem nas licenciaturas. E tivemos participação de convidados externos também. Então foi e é sempre um momento de muita aprendizagem e aí esse convite que Pietro está fazendo, ele é aberto, independente de você ser da Faced ou não, independente de você estar atuando em sala de aula ou não, quer discutir sobre avaliação, vem conosco. E um dos grandes eventos que nós realizamos, Pietro vai falar um pouquinho sobre ele, foi o CONAAP. Então o nosso grupo começou em 2017, em 2018 fez a vinculação ao diretório acadêmico do CNPq e em 2019 realizamos o primeiro congresso nacional de avaliação da aprendizagem. Veja que no Brasil existem outros congressos, mas são educacionais, ou seja, discutir um monte de coisa, mas não tem um foco em sala de aula, no processo de ensinar e aprender. O nosso congresso foi todo voltado para essa relação de ensinar e aprender. Pietro vai falar um pouco sobre ele. E como desafio, um grupo novo, começando na universidade, recém cadastrado à diretora de grupos, que é a validação de um grupo de pesquisa dentro de uma instituição de educação, esse processo que aconteceu em 2019 e foram três dias intensos de programação. A partir de convidados externos, professores que estudam pesquisa vão para o chão de sala de aula para trabalhar a avaliação da aprendizagem. nós fizemos um encontro especialmente na faculdade de educação, mas também tivemos o prazer e a satisfação de reunir professores e professoras da rede estadual, da rede municipal, professores de outros estados e também professores que atuam na graduação e na pós-graduação de todo o Brasil na abertura e também no encerramento na reitoria da UFBA, aquele espaço belíssimo ali na região do Canela. Então, lotar a reitoria com assentos sendo disputados pelos professores e professoras nos enchem de alegria. Essa foto que as meninas estão mostrando para vocês é uma foto do auditório que aconteceu em um dos minicursos, acredito que foi do professor Cipriano Luquezzi, Regiane, não me lembro ao certo, que nós tivemos que remodelar o espaço que nós havíamos planejado e pensar nesses professores para que acomodassem os colegas e colegas da rede, para que eles pudessem assistir o professor Luquezzi. Então, assim, foi muito bacana dialogar com esses professores que têm muitos anos de trajetória docente e pensar não só as dificuldades o qual, na avaliação, chamamos de necessidade de aprendizagem. Ou seja, aquilo que precisava ser melhorado dentro da sua prática pedagógica. E gerou caderno de resumos. Sim. E esse caderno de resumos? Os trabalhos que estão no repositório da UFBA. Isso. Porque a gente organizou para ter apresentação de trabalho nos eixos de formação, avaliação na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, modalidade de educação. Então, tudo isso está registrado no repositório da UFBA. Se você digitar no Google do repositório da UFBA, grupo de estudos e pesquisas em avaliação, o material completo está disponível. E nós tínhamos intenção de fazer o CONAP 2 em 2021. Mas, devido à pandemia, nós não fizemos, nós não queremos um evento online, a gente quer um evento presencial para olhar no olho do professor e da professora e ele e ela dizer minhas necessidades formativas são essas e a gente dialogar com eles e elas e pegar na mão e dizer, nós vamos, então, ajudar, repletir, né, e desconstruir algumas coisas e construir outras para pensar a avaliação mais ampla. Pensando aqui nesse finalzinho de apresentação, a gente indica algumas leituras para você que, porventura, está se aventurando na área de avaliação, que não custou componente curricular por escolha ou porque está, não tem vínculo com a Universidade Federal da Bahia, a gente indica esses quatro livros são os mais atuais da avaliação e pensando também na perspectiva dos autores e que a gente defende e acredita no processo, que é Avaliar para Aprender no Brasil e em Portugal, a Benigna Vilas Boas com conversa sobre avaliação, a querida e professora Maria Tereza Estevam com olhares e interfaces junto com o Almerindo Afonso e a Benigna Vilas Boas que é uma das poucas teóricas em atividade que fala sobre atividade avaliativa formal, avaliação e o processo de construção do portfólio e o portfólio é um instrumento avaliativo que é muito trabalhado na educação infantil e também nos anos iniciais do ensino fundamental. Pensar essas produções como indicação de leitura que são livros acessíveis na leitura, na escrita e no preço principalmente essas produções a gente sempre discute e traz alguns capítulos para serem discutidos. Vou deixar a Regina encerrar. Bom, pode passar ao próximo? Esse é o nosso contato, vocês podem entrar em contato conosco sempre que quiserem. Nós queríamos só mostrar um panorama geral do que o grupo tem feito e é claro que a gente não falou tudo que o grupo já fez, mas vem dialogar conosco se você tiver interesse e curiosidade de saber mais sobre avaliação. muito obrigada pela oportunidade, queremos agradecer demais Cecília e Catarina que são as monitoras dessa turma ou dessa sala e que nos ajudaram para que a gente pudesse discutir e dialogar um pouquinho aqui com vocês. Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem e já estamos em clima, então feliz Natal para todo mundo. Obrigado, pessoal, Catarina, Cecília, muito grato pela ajuda, obrigado quem está acompanhando e quem vai assistir gravado, é sempre bom. Beijo. Um abraço, tchau.